O inimigo A taxa de homicídio no Brasil chega a 20 assassinatos por grupo de 100 mil habitantes O que equivale a 37 mil pessoas mortas por ano Número 3 vezes maior que a média mundial E quem mais está exposto à violência não são os ricos que se enclausuram atrás de muros altos de condomínios fechados Protegidos por cercas elétricas, segurança privada e vigilância eletrônica Mas os pobres confinados em favelas e bairros de periferia A mercê de narcotraficantes e policiais corruptos Machistas Ocupamos o vergonhoso sétimo lugar em que os países com órnão de vítima e violência doméstica Com um salto na última década de 45 mil mulheres assassinadas Covardes Em 2012 acumulamos mais de 120 mil denúncias de maus-tratos contra crianças e adolescentes E é sabido que tanto em relação às mulheres quanto às crianças e adolescentes Esses números são sempre subestimados Hipócritas Os casos de intolerância em relação à orientação sexual Revelam exerculamente a nossa natureza O local onde se realiza a mais importante parada gay do mundo Que chega a reunir mais de 3 milhões de participantes Avenida Paulista em São Paulo É o mesmo que concentra o maior número de ataques homofóbicos na cidade E aqui tocamos num ponto nebrógico Não é por incidência que a população carcerária brasileira Cerca de 550 mil pessoas seja formada primordialmente por jovens entre 18 e 34 anos Pobres, negros e com baixa instrução O sistema de ensino vem sendo ao longo da história um dos mecanismos mais eficazes de manutenção do abismo entre ricos e pobres Ocupamos os últimos lugares do ranking que avalia o desempenho escolar no mundo Cerca de 9% da população permanece analfabeta E 20% são classificados como analfabetos funcionais Ou seja, 1 em cada 3 brasileiros adultos não tem capacidade de ler e interpretar os textos mais simples A perpetuação da ignorância como instrumento de dominação